e mesmo se o mundo ficasse de ponta-cabeça se tudo ficasse escuro nebuloso e desordenado Deus Deus ainda estaria conosco é o que o Padre Pio quer nos dizer com isso se nós olharmos a nossa volta o estado das coisas de hoje não refletem a Deus que a sua perfeição e beleza caso sejamos tentados a desconfiar desse pai tão amoroso olhemos para a cruz ali está a prova do tamanho do seu amor por cada um de nós E aí 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 Obrigado.